É Creu! É Creu neles! É Creu nelas! Vai! Pra ser Valé tem que ter disposição Pra ser Valé tem que ter habilidade Vou te falar, ele não é mole não Vou ter de Creu em 5 velocidades Pra ser Valé tem que ter disposição Pra ser Valé tem que ter habilidade Vou te falar, ele não é mole não Vou ter de Creu em 5 velocidades A primeira é bem fácil, ele bota você pra trabalhar com o Rodrigo Lóvis lá no Lóvis Paga oito dólar, olha aí! Creu! 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 Se ligou? De novo! Creu! 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 Primeiro dois! O discópico é tipo do Mendes, é vezes 1.4 Perde 25 centavos em cada carro pro seguro e Creu! 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 Continua fácil, né? Creu! 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 Primeiro três! A cabeça fica sem horário pra trabalhar, só recebe a ligação 5 minutos antes de chegar na locação e... A cabeça vai! Crão, 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 crão ... causta, tá ficando dific, ta ficando difícil em! Cró creu, crão ... Crão ... crão ... crú, crão ... crão ... crão ... Crão ... crão ... cray ... Agora eu quero ver na quatro! Logo, logo vem o pêcher que metade tu gastou no uniforma e o resto tu vai gastar no radinho pra continuar no lobby-se ... Crão, crão, crão , crão, crão, crão Crão, 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 crão ... Clão, metal, metal, metal... Clão, metal, metal, metal,unks... Que mora DJ? Aí gurizinho, se o cara te encontrou e tu vacilou DJ! Qual a meta? Vem que mora nessa? Tô na merda, tô na merda, tô na merda, vem, vem!